Esse homem que nós vamos te revelar agora não consegue mais disfarçar o ciúme Respira fundo, se concentra, você está no Clarividência Online E esses dois homens aqui, meu amigo e minha amiga, esse homem, perdão Será que tem dois? Vou descobrir agora, mas esse homem aqui não consegue mais disfarçar Não consegue mesmo não E há dois homens, porque se um está com ciúme, é porque há um motivo para tal E ao que tudo indica, realmente é passional, é por paixão O ciúme na paixão é tudo muito intenso E acaba, é como se eu não tenho ainda o controle sobre você E não que tenha que ter o controle, não nesse sentido Mas eu não tenho algo firme ainda com você E isso me dá insegurança E eu quero mudar isso Eu quero que você esteja comigo Eu quero que você tenha uma relação comigo Mas ele ainda também não tem certeza se você aceitaria Então ele está ali, em cima do muro, de alguma forma Ah, não estou me relacionando sentimentalmente com ninguém Pode ser que você desenvolva algum tipo de trabalho que mexe com a paixão das pessoas Entende? É um trabalho que desperta sentimentos nas pessoas E talvez essa pessoa não queira que você queira algum tipo de regime de exclusividade E por isso tem esse ciúme O que fala muito do ciúme do que quer um regime de exclusividade Letra inicial, vem com a gente Decreta, joga para o universo Eu decreto a cura dos sentimentos negativos em minha vida Eu decreto a cura dos sentimentos negativos em minha vida Letra inicial, temos um J Q R F E se essas letras te remetem uma sigla, um significado Escuta a tua intuição B E E Aí está